Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em caçamento Coração faz tudo Namora, nós namora Mas caçar Nós só quer namorar Empurrar com a barriga Se alguém falar de nós Pode falar, nós não liga Não penso em me amarrar Em momento algum Nós só quer namorar Mas caçar Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em caçamento Coração faz tudo Namora, nós namora Mas caçar Nós não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em caçamento Coração faz tum-tum Namora, nós namora Mas caçar Namora, nós namora Mas caçar Será que esse trem De casamento é bom É um chute no bumbum Nós só quer parrear E casamento é pensão E pra falar De dançar Faz bem pro coração Casar e depois separar É um chute no bumbum Namora, nós namora Mas caçar Mas caçar Mas não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em caçamento Coração faz tum-tum Namora, nós namora Mas caçar Mas não quer compromisso De jeito nenhum Nós só quer namorar Isso é coisa comum E se falar em caçamento Coração faz tum-tum Namora, nós namora Mas caçar Namora, nós namora Mas caçar As caçamento As caçamento Legenda Adriana Zanotto